A partir desta quarta-feira, a capital amazonense está sendo palco do 2º Congresso Internacional de Fisioterapia da Amazônia, que tem como intuito promover a troca de experiências, conhecimento e desenvolver o senso crítico dos especialistas da área de fisioterapia. A programação segue até o dia 15 de outubro. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a presidente do 2º Congresso de Fisioterapia da Amazônia, Joelma Magalhães. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. E nós vamos conversar também com a especialista em dermatofuncional, fisioterapeuta Ludmilla Bonelli. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite também. Então vamos explicar um pouquinho a respeito primeiro, Joelma, do Congresso. Essa é a segunda vez que está sendo realizada aqui em Manaus. A gente falou um pouquinho do objetivo dele, mas é importante a gente lembrar isso, né? Isso. O primeiro Congresso foi desenvolvido em 2010 pela Márcia e pelo André Rigato. E nisso, seis anos depois, estamos vindo de novo com o Congresso, trazendo 21 palestrantes, sendo quatro internacionais, e trazendo bastante parte científica para as pessoas, parte crítica e também desenvolvimento prático para os acadêmicos e também para os fisioterapeutas. Dentre esses 21, de 21 convidados aí, a gente tem quatro internacionais, não é isso? Isso. Quatro internacionais. Tendo um de Boston, que é o professor Kaki Marek, um da Argentina e dois da França. E dentre esses convidados está a doutora fisioterapeuta, que vai falar um pouquinho para a gente. É importante a gente falar, né, doutora, uma das convidadas desse segundo Congresso, a importância da avaliação. A gente estava até conversando aqui na hora do intervalo, que existe um novo conceito na questão da avaliação para o aspecto celulítico, hein? Isso. Explica para a gente como é que vai funcionar isso, que esse é o tema que vai se abordar. Isso. Eu até queria falar, antes de falar do aspecto celulítico, queria falar que esse evento dos meninos, eu participei do primeiro, né, há muito tempo atrás, que foi extremamente grandioso. E eu acredito que esse segundo vai ser tão grande quanto o primeiro, num outro formato, com uma outra cara, com uma outra visão. E eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso e desejo sucesso para todo mundo a partir de amanhã, tá? Tenho certeza que vai ser tão bom quanto o primeiro ou até melhor. Convido as pessoas que ainda não foram, que ainda dá tempo de chegar e participar, né? Com certeza. E eu vou falar sobre uma coisa muito importante que a gente tem na nossa área da fisioterapia, o que a gente chama de fisioterapia da pele. E como fisioterapeuta da pele, uma especialista em pele, né, dentro da nossa área, a gente vai falar de um conceito novo de avaliação do celulite. Então, a gente sempre ouviu falar, o tempo todo, que a celulite não tem cura, que a celulite não acaba, que a gente não consegue eliminar. Então, a gente vai entender que trabalhando um novo conceito na avaliação, caindo por terra aquilo que a gente ouve desde que a gente nasceu, que a celulite é quantificada em graus, quando a gente avalia de uma forma diferente o tecido subcutâneo, entendendo que uma celulite pode ser uma flacidez de músculo, entendendo que uma celulite pode ser uma flacidez de pele, e que esse aspecto celulítico pode estar relacionado com coisas que não têm a ver com a celulite, a gente vai conseguir avaliar, tratar e conseguir otimizar o resultado, chegando até mesmo a falar para o cliente que ele realmente pode ter uma cura, porque a celulite tem sido avaliada de uma forma completamente errada. Por isso que a gente continua ouvindo que o aparelho novo, que o produto novo não conseguem resolver. E aí, a gente avaliando com as quatro disfunções que se parecem, a gente consegue elaborar um tratamento mais específico. Então, por exemplo, se eu tiver uma flacidez de pele no meu glúteo, a minha pele ficará ondulada e eu vou achar que é uma celulite, terceiro grau, segundo grau. E cuidar da flacidez é muito diferente do que cuidar da fibrose da celulite. Então, é interessante que as pessoas realmente venham para poderem entenderem o que é fazer essa avaliação diferenciada. Então, João, é isso que a gente vai poder encontrar nesse segundo congresso. Realmente, avaliação, na verdade, coisas novas, métodos novos e troca de experiências, não é verdade? Isso. Terá não só a área de dermatofuncional, mas assim como de ortopedia, de neuro, respiratória, geriatria, assim como todas as áreas da fisioterapia. Então, está bem misto, está bem misturado, assim, tem de todas as áreas. Quem ainda não participou, pode participar, tá? Amanhã ainda tem inscrição, pode fazer na hora, tá? Começa a partir das 8 horas da manhã, no centro de convenções Manoas Plaza, que fica na Djalma Batista. Então, quem ainda não fez a inscrição, pode fazer na hora. E como eu faço para participar? Tem que ir lá fazer a inscrição, mas paga na taxa, é isso? Isso. Faz a inscrição lá, faz o pagamento da taxa, ou faz através do site, que também está fazendo. Que é o www.congressomanaus2016.com.br. Aí você vai ter a chance, a oportunidade de ver vários nomes, renomes, né? Ou seja, do Brasil, de todas as áreas, quem ainda não sei, todas as áreas do nosso Brasil, assim também como todas as áreas da fisioterapia. E também ter a oportunidade de encontrar pessoas de renome internacional, que é difícil a gente encontrar aqui na nossa cidade, né? Tanto na cidade, quanto no estado do Amazonas. E traz, assim, as pessoas de fora para assistir esses grandes nomes, que pouco veem a nossa cidade. Doutora, o que você percebeu? Tem menos de 24 horas aqui em Manaus, já teve uma programação intensa, porque os cursos e workshops já começaram nesta quarta-feira, mas o que você percebeu na área de fisioterapia aqui em Manaus, dermatofuncional mais específico? Nós estamos avançando ainda, tem muito para a gente conhecer. as pessoas que dizem isso, né? As pessoas que estão no sul realmente têm essa facilidade de encontrar, de troca de experiências até na parte internacional mesmo. Mas como é que você avalia o mercado aqui em Manaus? Ah, eu avalio que hoje a gente tem uma informação muito fácil através da internet, né? Você não precisa também tanto ir sempre aos eventos, porque você depois tem esses eventos, eles vêm até você através da internet e da informação. Eu considero que a gente está mais ou menos, nós todos estamos iguais. O conhecimento hoje, hoje eu dei um workshop, foi extremamente proveitoso, extremamente maduro, as pessoas que estavam ali, estavam maduras para receber informação. Eu saí de lá feliz, satisfeita com o que eu vi, não só por mim, mas pela maturidade da troca de conhecimentos que a gente fez. Então, eu não acho que tem uma coisa diferente. Eu acho que essa informação, ela chega mais fácil hoje. Então, as pessoas vêm buscar um pouco mais do conhecimento de quem sabe ensinar, mas não é que tem uma diferença. Exatamente. Então, eu saio muito feliz hoje, por isso que eu acredito que será um sucesso, realmente, a partir de amanhã. Então, muito obrigada pela participação de vocês, Joelma. Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um bom congresso e até a próxima. Até a próxima. E participem, né? Aproveitem que não sabemos quando teremos o próximo, mas aproveitem esse ano, que é um ano de muitas novidades, para fisioterapia principalmente. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Veja a seguir, após desastre natural, haitianos que vivem no Brasil tentam se comunicar com a família. É daqui a pouco, não saia daí. Nós vamos ver o que já. É daqui a pouco, nós vamos ver o que já vai fazer o próximo.